Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo pra falar sobre a aquisição da Activision Blizzard Que já virou uma série a estilo Simpsons, tem mais de 30 temporadas, tá ligado? Realmente já não é mais uma novela, já virou um, né, uma série com diversas temporadas aí E dessa vez vamos falar da treta entre Phil Spencer e Jim Ryan Isso mesmo, essa treta gerou um burburinho gigante na comunidade E até a Mídia Gamer Internacional entrou no assunto pra dar a sua opinião E vocês vão se surpreender com a opinião aí dos jornalistas a respeito desse tema, tá? Parece que nem eles estão aceitando o que a Sony tá fazendo Tá interessante E é por isso que eu digo pra vocês, galera A gente não pode generalizar a mídia, tá? A Mídia Gamer tem ali seus frutos podres sim Mas nem todo mundo é assim, ok? Tem muita gente ali que é imparcial, que vai analisar os lados E vai ficar do lado de quem tá certo E é o caso do vídeo de hoje que nós vamos mostrar pra vocês Antes de mais nada, quero falar pra vocês uma coisa importante, tá? Tem fanboy falando que a Microsoft foi sem vergonha Porque a Microsoft disse que queria deixar a Call of Duty multiplataforma sempre Só que a Microsoft agora tá voltando atrás que ela usou isso como desculpinha Nananina não, tá? Você fanboy precisa se informar um pouquinho mais Não sejamos fanboy, galera Eu gosto mais de Xbox, é minha plataforma do coração Mas se eu vejo uma coisa certa acontecendo no Playstation Eu fico do lado do Playstation Mas não tem como nesse caso aqui ficar do lado do Playstation Até o cara que é fã de Playstation tem que ficar do lado do Xbox Porque não é justo o que a Sony tá fazendo, beleza? E o que que acontece, galera? A Microsoft estava disposta a deixar os jogos multiplataforma ali, tá? Os Call of Duty sendo multiplataforma lá no Playstation Acontece que o Playstation começou a tentar sabotar, né? Essa negociação Foi a única empresa que se opôs à negociação E que não queria, que quis bater o pé Pra que essa negociação não fosse adiante Que a Microsoft não conseguisse comprar a Activision Blizzard Vendo que a Sony tá sendo um peso no sapato Uma pedra no sapato deles Eles estão começando a mudar a perspectiva sobre Call of Duty Talvez, tudo isso aqui também pode ser apenas uma mera especulação minha Mas tem um detalhe muito importante Que entrou na investigação aí Dos órgãos regulatórios Que foi isso aqui, ó A Microsoft acusou a Sony de pagar pra bloquear Jogos de entrarem no Xbox Game Pass Isso aqui foi a cereja do bolo Pra Microsoft mudar de ideia E é algo natural Vamos colocar aí o fanboy sonista Que tá reclamando que a Microsoft Ai, a Microsoft não tem palavra e blá 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 Vamos pensar assim Você é uma empresa Que tá procurando o passe com a sua concorrente Tá querendo colocar jogo no catálogo dela de boa Deixando, você tá comprando uma empresa de 70 bilhões Você podia fazer o que você quisesse com a empresa Mas você aceita colocar os jogos dela Lá no catálogo da outra empresa Só que aí você começa a ver que a outra empresa Tá querendo sabotar de todas as formas possíveis Tá querendo impedir a compra do produto Que você tá comprando, né, pra pôr esses jogos lá Que no caso é a Activision E você tá vendo ali, né Que a Sony tá pagando pra bloquear jogos de entrarem no Game Pass Ela tá impedindo Tá sabotando a concorrência que vocês têm Ela não tá respeitando a concorrência, entendeu? E aí me diga Como você se comportaria? Você ainda colocaria os jogos no catálogo da concorrente? Ou você mudaria de ideia Já que você tá vendo que não tem como ter diálogo e paz com essa empresa? É o que a Microsoft tá fazendo, meu querido A Microsoft queria colocar Só que como ela vê que a Sony tá sendo pilantra com ela Ela fala Não, peraí Porra, aí também não dá E ainda foi generosa E procurou a Sony pra fazer um acordo Né, de deixar ali Por mais três anos Além do que foi prometido Da Activision A Activision fez um contrato com a Sony Deixar a Call of Duty lá Por um período A Microsoft Falou Depois desse período A gente já renova esse contrato Por mais três anos Isso não é garantia Que o jogo vai ser exclusivo do Xbox Pode ser que depois desses três anos A Microsoft venha E faça uma outra proposta E renove de novo o contrato Né Mas Não é garantido Mas se a Microsoft quiser É um direito dela Principalmente depois Que a Sony pilantrou A Microsoft E a Microsoft descobriu Então esse é o primeiro ponto Tá, pessoal? Segundo ponto Vamos lá O que os jornalistas Estão falando O Mídia Gamer Internacional Reage ao suposto Call of Duty exclusivo Xbox Por que que ele fala Que suposto Call of Duty exclusivo Xbox? Porque a gente não tem certeza Se vai ser exclusivo Porque Existe um contrato Nada impede da Microsoft Renovar esse contrato Depois ali Entendeu? Com a Sony E continuar Mantendo o Call of Duty Só que a Sony Tá mostrando um medo Terrível de perder Call of Duty Porque ela sabe Que ela ganha Milhões Né São, se eu não me engano 300 milhões anuais Né Mais ou menos aí Que a Sony ganha Com o Call of Duty Então ela vai perder Essa mamata Se a Microsoft Tirar o Call of Duty deles E eles tão com medo disso Só que Aí eu Começo a analisar Os fanboys Não sempre disseram Que Quem sustenta uma plataforma São os jogos exclusivos O Call of Duty Deixando o Playstation Não vai fazer diferença Porque ele não é exclusivo Do Playstation Né Isso mostra pra gente Que não é verdade Quem sustenta de verdade As plataformas de consoles Galera O Exclusivo Ele dá um suporte legal Sim, financeiro Mas não é ele o principal Quem sustenta São os grandes jogos Third party Como GTA V Como Minecraft Né Como também aí O próprio Call of Duty O FIFA Esses jogos São os jogos Que são sempre lá no topo Estão sempre lá no topo Dos mais vendidos São eles que sustentam ali As plataformas São eles que geram A maior renda Pra plataforma Entendeu Só o Call of Duty Dava 300 milhões Aproximadamente aí Para o Playstation Tá Isso mostra pra gente Que é muita grana Qual exclusivo deles Manda por ano Esse valor pra eles Não existe Entenderam E aí galera Os jornalistas então Tiveram uma reação Interessante Né Só pra contextualizar Vocês rapidinho Pra quem não sabe Ontem o Jim Ryan Ficou pistola Com o Phil Spencer Né E ele Segundo a própria matéria Tá dizendo aqui O que parece A Sony quer que a Microsoft Se comprometa a lançar Pra sempre Call of Duty No Playstation Eles não aceitam O fato de ser temporário De ficar lá mais 6 anos Na plataforma Eles não aceitam E vocês querem que fique Eternamente lá Que é o desrespeito Pros fãs dele Pros fãs deles Disse aí o Jim Ryan Jim Ryan disse que a proposta Do Phil Spencer Era inadequada em muitos níveis E a imprensa internacional Comentou o caso Nas redes sociais Afinal temos uma polêmica De peso aqui Sony indica que pode falir Sem o Call of Duty Enquanto a Microsoft Diz que Call of Duty Não é capaz de tudo isso E galera Realmente Eu tô com a Microsoft Aqui Eu acho assim ó Sim vai tirar muita grana Da Sony Tá Se o Call of Duty For lá Foi exclusivo do Xbox Vai tirar muita grana Da Sony Isso é fato Tá Vai tirar muita gente Muitos jogadores de lá Porque é uma franquia Que leva jogadores de fato Né Só que a Sony Né Ela não pode contar Só Call of Duty Né Ela tem outros jogos lá Ela vai continuar ganhando Muito dinheiro Ela vai perder uma fatia Do que ela ganha anualmente Mas ela vai continuar Ganhando muita grana ainda Que tem outras empresas lá Que vendem jogos lá E ela tem os exclusivos dela Que de certa forma Também como eu já disse Dá um suporte bacana Né Então Qual é a preocupação da Sony Ela não é autossuficiente Não é a boa zona E por que ela tem a Bungee lá Por que ela não faz Um FPS da hora Bungee Sabe fazer uns FPS maneiros Por que ela não faz Um FPS legal lá Então já que Ela precisa de um FPS Pra se garantir Nesse período Enquanto a Microsoft Faz o contrato com eles Eles aceitam de boa Vão criando Uma nova IP de FPS Pra competir com Call of Duty É uma saída Que ela pode ter Né galera Mas não Ela quer que a Microsoft Paga 70 bilhões Na empresa E lança jogo No console dela Né Será que a Sony Faria o mesmo Se a Sony comprasse A Activision Blizzard A gente sabe Que não Né galera Mas aí O que aconteceu Enquanto a Microsoft Diz Call of Duty Não é capaz De tudo isso Sim Eu acredito que não Tanto que a Nintendo Viu galera A Nintendo Sobrevive muito bem Sem Call of Duty Por que a Sony Não conseguiria sobreviver Não é verdade E aí Olha só o que os jornalistas Né Falaram a respeito O Destin Da IGN Ele falou o seguinte Eu pergunto muito isso E ainda não consegui Um argumento convincente Contra a compra Da Activision Pela Microsoft Por que seria ruim Vamos ouvir O seu melhor caso Porque até agora Parece uma coisa Muito boa Pra Activision Ver que eles Você sabe Votaram minimamente A favor Ou seja É tão bom O negócio Pra Microsoft Quanto é Pra própria Activision Que todo mundo Lá na Activision Votou a favor Da negociação Foi unânime Né Então Isso é bom Pra indústria De certa forma E é bom Porque a Activision Tava indo pro fundo Do poço A Microsoft Vai salvar a Activision Né Então tá aí O que um jornalista Falou Ele não acha Que seria ruim Essa opinião Do jornalista Aí Né Nós temos uma outra Opinião Né Legal a história Agora vamos falar Sobre Final Fantasy Por um segundo Continuaram dizendo Aqui ó Né Então E aí O Final Fantasy Né Tá reclamando O Jim Ryan Tá reclamando Galera Por quê Porque vai tirar Dos fãs dele Né Aqui ó Tem até Eu tenho até Uma notícia aqui A notícia Tá aqui ó Proposta inadequada Diz Jim Ryan Olha só o que o Jim Ryan Falou aqui ó A Microsoft ofereceu Manter Call of Duty No Playstation Por 3 anos Após o término Do acordo Entre Activision E a Sony Né Ou seja Tem um acordo Da Activision E eles vão acrescentar Mais 3 anos Após o acordo Após quase 20 anos De Call of Duty No Playstation Sua proposta Foi inadequada Em muitos níveis Não levou em conta O impacto Em nossos jogadores O Jim Ryan Tá achando ruim Galera Porque vai gerar Um impacto negativo Nos jogadores Meus jogadores Vão ficar sem Call of Duty Aí o jornalista Chamou ele Ele na xinche Falou assim Vamos falar de Final Fantasy E muita gente fala Que o Playstation Não volta atrás Que o Playstation Tem palavra Tá aqui uma coisa Que o Playstation Fez e que mostrou Pra gente Nesse sentido ainda De prejudicar Consumidor Que ela não tá certa Final Fantasy 7 Remake Será exclusivo De PS4 Até 2021 Essa era a promessa 2021 Seria exclusivo De Playstation 4 E depois viria Pra outras plataformas Aí vamos conversar Aqui Sony Por que o Final Fantasy 7 Remake Já estamos no final De 2022 Indo pro final 2022 E ainda não chegou No Playstation No Xbox Por que? Por que? Por que que você Se incomoda Se o fã Não levou Em muitos níveis Não levou em conta O impacto Do nosso jogador Por que que o impacto Dos seus jogadores É importante E o impacto Que é causado No jogador do Xbox Não é importante Por que que você Só pensa no seu próprio Rabo E não olha Pro dos outros Né? Então assim Pra você cobrar Que a Microsoft É... Não provoque Não cause Esse impacto negativo No seu fã Você trate o fã Do Xbox Também com respeito É simples Se você colocasse Por exemplo Ah, não vou comprar Exclusividade Desse Final Fantasy Não Deixa sair lá No Xbox De boa Né? E tal Mano Ninguém ia estar Reclamando Se vocês não Pegassem o Spider-Man E transformassem Numa franquia exclusiva Você comprou o Spider-Man É ter o direito Todo seu De colocar exclusivo Só que agora Você não pode reclamar Que o Xbox Tá colocando também O Call of Duty Como exclusivo É um direito do Xbox Tá comprando a empresa Assim como você Pôde comprar o Spider-Man E deixar exclusivo A Microsoft Pode comprar o Call of Duty E deixar exclusivo também E você não tem que reclamar Entendeu? E tá aqui ó Exclusivo de Playstation Jogue primeiro No Playstation 4 Blá 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 Enfim Era um jogo Que ficou exclusivo Por mais do que foi prometido Foi prometido que Final Fantasy Remake Seria exclusivo De PS4 Só até 2021 Nós já estamos Indo pro final de 2022 E não chegou ainda No Xbox O fã de Xbox Sendo prejudicado aí E aí o jornalista Lembrou né Que ó Agora vamos falar Sobre Final Fantasy Por um segundo É O Destiny Foi pra cima mesmo O cara da higiene Aí ó Tá vendo? A galera fala que a higiene É sonista Tem uma galera que é Mas a gente não pode Generalizar a mídia Entendeu? É o que eu sempre falei Aqui no canal E aí O Brad Medlock Da Destructoid Disse o seguinte Sony Pagando pela exclusividade De Force Pokken Pagando pela exclusividade Final Fantasy 16 E 7 Remake Paga pela exclusividade Street Fighter Pagando pela exclusividade De Deathloop Ghostwire Pagando pela IP Do Homem-Aranha Microsoft Compra o COD Pra ser exclusivo Ou seja Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 itens Que ele mencionou Fora o que ele não lembrou De falar Esse Game Pass Por exemplo Pagando pra jogo Não entrar no Game Pass Que ele esqueceu de mencionar Que é sabotar a concorrência E beleza Tá ok Aí a Microsoft compra o COD Pra ser exclusivo O que a Sony fala? Isso não é justo Mano Vocês tão vendo o absurdo Que é isso? Quer dizer que a Sony pode fazer Pode ferrar o fã de Xbox A Sony não liga Pro público do Xbox Mas mexeu com o público dela Ela tá incomodada? Não tá não Não tá não Que eu vou mostrar pra vocês O porquê que ela não tá incomodada Vamos lembrar? Playstation Update jogo exclusivo Do Playstation 4 Agora será Para Playstation 5 Agora será pago Galera O que acontece? Playstation prometeu Que o upgrade seria gratuito Para o fã do Playstation Essa empresa Que tem um CEO Que tá dizendo Que se preocupa com o fã E que o Xbox Tá prejudicando esse fã Eles prometeram No lançamento do Playstation 5 Que os jogos do Playstation 4 Que fossem cross-gen Iam ganhar um upgrade Pro Playstation 5 De graça Foi prometido pela Sony Pra vocês não falarem Que eu tô mentindo Vamos lá Eu marquei aqui ó Em setembro do ano passado Quando a Sony confirmou a data E o catálogo de lançamento Do Playstation 5 A empresa garantiu Que a versão de Playstation 4 De jogos exclusivos Contaria com upgrade grátis Para Playstation 5 A Sony prometeu Que ia dar upgrade grátis Dos jogos do Playstation 4 Para o Playstation 5 Que fossem cross-gen Que fosse exclusivo dela Todos os jogos cross-gen Iam ganhar de graça O upgrade Palavra da mamãe Sony Ela prometeu Certo? E aí? Ela cumpriu? Não Aí o que que aconteceu Galera? Veio o Horizon Forbidden West Começar a cobrar o upgrade Do Horizon Forbidden West Sony voltou atrás E agora o upgrade Forbidden West Do PS4 Para Playstation 5 Será gratuito O que que aconteceu? Horizon Forbidden West Foi cobrado Aí o pessoal Lembrou da promessa Da Sony Mas peraí Você não falou Que ia ser tudo gratuito Os jogos cross-gen O upgrade dos jogos cross-gen Por que que você está aumentando? A galera caiu de pau É essa comunidade Do Playstation Que eu acho legal A comunidade Que não passa pano Para o Playstation Quando está errado E aí o que aconteceu? O mestre Jim Que está brigando Pela comunidade Estou defendendo A comunidade do Playstation A Microsoft Tirando o Call of Duty Da gente Está desrespeitando Os nossos fãs Olha só o que ele falou No ano passado Assumimos o compromisso De fornecer atualizações Gratuitas Para nossos títulos De lançamento De várias gerações Ou seja Ele está falando Que ele assumiu Um compromisso De fornecer As atualizações De graça Ele está admitindo Não A gente falou Isso mesmo Para vocês Que incluíam Inclusive Que incluía Horizon Forbidden West Embora o impacto Profundo da pandemia Tenha jogado Horizon Forbidden West Para fora da janela De lançamento Que inicialmente Imaginávamos Nós manteremos Nossa oferta Os jogadores Que compraram Horizon Forbidden West No Playstation 4 Poderão atualizar Para a versão Do Playstation 5 Gratuitamente Só que lá atrás Ela já tinha prometido Que isso aconteceria Voltou atrás No caso Do Horizon Forbidden West E detalhe A partir de agora Está até falando aqui Também quero confirmar Também quero confirmar Hoje Que no futuro Os títulos cross-gen Exclusivos do Playstation Do Playstation 4 Do Playstation 5 Tanto digitais Quanto físico Ofereceram uma opção De atualização digital Ao preço Aqui Ao preço De 10 dólares Para Do Playstation 4 Para o Playstation 5 Ou seja Ele voltou atrás Deixou Horizon Forbidden West De graça Como foi prometido Mas ele já anunciou Uma atualização Das coisas Dizendo que os próximos Seriam pagos Mas e a promessa Que ele fez lá atrás Por que ele não cumpriu E por que o fã De Playstation Está tão incomodado Com o Call of Duty E não vê esse tipo De coisa Não fala que a Sony Também é pilantra E que também Pisa na bola Estão falando que o Xbox É pilantra Que está voltando atrás Que era tudo papo Era tudo blá 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 Para convencer Para comprar a Activision Não estão levando em consideração Que as pilantragens Que a Sony fez Com a Microsoft Então está aí Esse é outro ponto Que a gente tem para mostrar Vamos voltar aqui Para a Media Game Está aqui o Brad Medlock Que sentou o quiabo E sem dó Falou o que tinha que falar Está certo O Paul Tess Da Forbes Ele falou Confronto o Jim Ryan E o Spencer Sobre o Call of Duty É um absurdo Hipócrita Pronto Resumiu Perfeitamente Meus 16 minutos de vídeo O cara resumiu Em uma palavra Hipócrita É isso que o Playstation Está sendo É isso que o Jim Ryan Está sendo Hipócrita Você cobra tudo Dos outros Prejudica os outros Nas outras plataformas E está falando Que o Xbox Está prejudicando Você se fazendo de vítima Se vitimizando Sabe De forma sem vergonha Não tem nem vergonha Na cara Fazer um negócio Desse Para prejudicar A Microsoft Está aí São palavras Dos próprios jornalistas O próprio jornalista Está contra Isso daqui A resposta Do Call of Duty Também parece ser Estupidamente óbvia O Xbox Continuará lançando No Playstation Para gerar toneladas De venda Diretamente da Sony Eles obviamente Colocaram no Game Pass O que é uma grande vitória Para eles Sony vai ficar brava Mas terá que lidar Com isso É isso mesmo Lembra no vídeo passado Que eu fiz uma brincadeira Que eu falei assim Parece aquelas crianças mimadas Engole o choro Sony Engole o choro Aguenta Que vem uma história Por aí Você acha que a Microsoft Vai parar na Activision Talvez você vai ter aí No futuro Mais dor de cabeça Mais joguinho Que está fazendo sucesso Na sua plataforma Você vai ter que engolir Que será do Xbox Você não quer brincar assim Você não quis comprar Exclusividade e tudo mais Agora aguenta Beleza E aí está aí Mais uma palavra Agora o Jorge Young Do GameSpot Falou Jim Ryan Tem um problema Com a exclusividade Do Call of Duty Se estendendo Por mais 3 anos Mas não tem problemas Em manter jogos Como o Force Pokken Fora do Xbox Por 2 anos Uou E o Xbox Ainda não tem remake Do Final Fantasy 7 O que diabos Está acontecendo por trás disso Galera Esses são jornalistas aí Que estão informados Da comunidade gamer São pessoas que estão Acompanhando a indústria Diariamente E vem fanboy Aqui no meu canal Muitas vezes me criticar Quando eu falo Do Final Fantasy 7 Remake Né Ai você não sabe O que acontece Ai blá 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 Está aqui os jornalistas Também estão perguntando E aí Por que você comprou A exclusividade de Force Pokken Comprou a exclusividade De Final Fantasy 7 Remake E agora está reclamando Então você não pode reclamar Todo mundo está chamando A Sony de hipócrita Não é o aliado dos gamers Galera Todo mundo está chamando Está aí Está mostrando para vocês Beleza Não tem Galera Vou falar uma coisa para você Não tem como defender O que a Sony está fazendo É vergonhoso É humilhante E a Sony disse que tem Exclusivo de peso Isso é aquilo que sustenta A gente sabe que isso é mentira Quem sustenta a indústria de games São os jogos third party De pesos Jogos de nome Claro que os exclusivos Dão um ótimo suporte Mas não é tudo isso Também não Então Abaixa a bola aí Quando você for defender Plataforma E defenda os games De verdade Defenda os jogos De videogame Eu sou a favor De Call of Duty Ficar multi Mas a Sony não merece isso A Sony não merece isso Porque ela não trata O fã De outras plataformas Com respeito Então ela não tem direito De exigir nada Porque ela não respeita Nem os próprios fãs dela Que como eu mostrei para vocês Ela trata como lixo E muitos estão aí Batendo palma Falou que não gostava De serviço Todo fanboy Foi lá e falou A gente não gosta De serviço Serviço pra que Falou que não gostava De retrocompatibilidade A Sony Todos os fanboys Aê a gente também Não gosta de retrocompatibilidade Hoje tem tudo aí E eles estão batendo palma E falando que é melhor Que o Xbox Isso é fanatismo Cara Porque até ontem Se era ruim Hoje tinha que ser ruim também Sejam coerentes Beleza Bom basicamente Isso aqui é a minha visão Minha opinião sobre tudo isso aí Nessa série de 30 temporadas 40 temporadas aí Da aquisição da Activision Se você tem alguma coisa Acrescentar ou uma opinião Diferente da minha Com respeito Deixe nos comentários Deixe também o seu like E claro Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Caso ainda não seja inscrito Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Até mais Até mais Tchau 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 Obrigado.